A Assembleia Legislativa iniciou na manhã desta sexta-feira a pauta de votação do Orçamento do Estado, o Plano Plurianual e o projeto que trata da concessão da DESO. E por falar na DESO, o assunto foi o mais aguardado. Manifestantes acamparam em frente à Casa Legislativa na tentativa de derrubar a iniciativa proposta pelo Poder Executivo. Logo cedo, os sindicatos que apoiam os trabalhadores da DESO acamparam em frente à Assembleia Legislativa. Eles queriam acompanhar a votação do projeto que, segundo a oposição da Casa, dá brechas para a privatização da empresa de saneamento. O ato recebeu apoio de parlamentares. Nós somos contra esse projeto, porque esse projeto é a modelagem lá de Maceió. Olha lá em Maceió, não deu certo, a fatura ficou mais cara, então a gente pergunta ao governador, com esse projeto dele, se passar para uma iniciativa privada, distribuir água para a população, que vai ficar mais cara, como é que fica a pequena e média cidade do Estado? O debate especificamente não foi discutido com a sociedade, porque foi feita uma audiência pública que era híbrida, mas não aconteceu da forma prevista e não foi divulgado o link para que as pessoas pudessem participar em outra audiência que era só virtual, que foi cancelada a primeira por causa da mobilização das trabalhadoras e dos trabalhadores da DESO. O debate no último dia de votação na Lese começou na sala das comissões. Em pauta, 54 projetos, 25 de autorias do Poder Executivo. Entre eles, o orçamento que para o ano que vem é em torno de 15 bilhões e o plano plurianual. O orçamento, a lei orçamentária anual, caminhou e tramitou muito bem. Existe um prazo constitucional e regimental do governo do Estado apresentar a casa, que foi cumprido, já vem há algum tempo na casa. Na última quarta-feira foi sanada todas as emendas nas comissões e hoje deve acabar de forma tranquila tanto o orçamento como o PPA. A oposição apresentou emendas ao PPA e criticou a chegada de projetos de última hora. Sem planejamento nenhum, na calada da noite, no finalzinho, véspera de Natal, manda 25 projetos de lei para que os deputados possam apreciar de forma desrespeitosa e sem planejamento nenhum. Entre tantos projetos, o que gerou polêmica foi mesmo o que trata da Désio. No projeto, o Poder Executivo pede uma reorganização de micro-regiões de saneamento básico e propõe a unificação delas. Segundo a oposição, artigos do projeto dão brechas para que o governo lance um edital de concessão da empresa pública. Na verdade, a gente não tem nenhuma garantia, por exemplo, que o serviço vai melhorar. Até porque nos estados onde foi feito esse movimento, o serviço ficou mais caro e ficou pior. Inclusive, algumas das próprias empresas privadas já devolveram à iniciativa pública esse serviço. A situação da casa, que nesta sexta foi representada pelo deputado estadual Jorginho Araújo, negou a privatização. Ele disse que o projeto do Poder Executivo é para melhorar o serviço de abastecimento de água sem aumento da tarifa. Não existe nenhum indício, nenhum estudo que indique aumento de tarifa nenhuma. Volto a repetir, o que a gente quer é levar água para a torneira da população sergipana. Isso está muito claro nas falas do governador Fábio Tidieri, no próprio projeto de lei complementar, que não chega a tratar disso profundamente, mas que é uma base para um avanço de diálogo sempre aberto, de estudos, de análises técnicas, para assim avançar numa possível concessão parcial, repetindo, visando melhorar a oferta do serviço público de água e esgotamento sanitário. Não demorou muito. Os manifestantes, que acompanhavam tudo do lado de fora, fizeram um tumulto para acompanhar a votação de dentro do parlamento. Policiais e seguranças que atuam na casa impediram a entrada dos ativistas. A polícia está alegando que há um contingente muito grande lá, já a superlotação. Limitou a 15 pessoas, mas como casa do povo, nós queremos entender que é um direito nosso estar na casa, então vamos considerar as 15 pessoas, mas vamos entrar. O que ocorreu hoje aqui foi uma profunda agressão a nós, trabalhadores e trabalhadoras, porque o que está sendo votado nessa casa é o direito à água dos trabalhadores. E nós tentamos entrar para participar do debate, para acompanhar o debate. Essa é a casa do povo. A polícia negou o uso da força e a proibição da entrada dos sindicalistas, mas pediu a organização. A galeria aqui embaixo é destruída das autoridades e mesmo assim houve uma concessão em proposição de situação para liberar 15 pessoas e nós vamos liberar. Aqui não houve nenhuma violência por parte da segurança ou de qualquer outro órgão de segurança. Ao contrário, nós acalmamos as pessoas, que nós sabemos e percebemos que são pessoas de bem trabalhadores, que pela emoção, por um tris, não cometeram atos ilegais ou outros atos. Nenhum deputado de situação desceu para dialogar com as categorias. Já os deputados de oposição da casa tentaram apaziguar o clima de tensão. A gente precisa de pacifismo, a gente precisa de respeito e a gente precisa que quem quer se manifestar se manifeste de forma ordeira. Sem dúvida nenhuma, é um direito que lhe assiste e eu acredito que é importante para a democracia no Estado do Sergipe a participação do povo nas galerias. E aí Obrigado.